Senhoras e senhores deputados, não foi com surpresa que ouvimos o PSD anunciar, como se fosse uma grande novidade, que a dívida pública aumentou em 2016. Pois aumentou, senhor deputado, aumentou em 2016, aumentou em 15, aumentou em 14, aumentou em 13 e por aí fora. Foi sempre aumentar, senhor deputado, contra factos e contra números, não há argumentos. Depois também ouvimos uma questão da dívida com o não pagamos, não é nada de novo também. Mas eu acho que depois de todo este tempo e depois destes anos todos, e olhando para os produtos definitivamente dos partidos que se opõem à renegociação da dívida, perceberem que a única forma de pagar a dívida é proceder à sua renegociação. Quanto mais pobreza será necessária, quanto mais falências de pequenas empresas terão de ocorrer, quantos mais sacrifícios serão necessários para que os partidos que se opõem à renegociação entendam que a renegociação representa o único caminho para o seu pagamento. De facto, aqueles que se recusam a considerar a renegociação, bem podem dar as voltas que quiserem e fazer uso das manobras que entenderem. Mas não conseguem desmentir uma verdade que é absolutamente inequívoca. Não há povo que consiga pagar dívidas se não criar riqueza. Sem a criação de riqueza não há forma de pagar dívidas, nem esta, nem qualquer outra dívida. E a única forma de criar riqueza é através da produção. Ora, para haver produção, para colocar a nossa economia a mexer, para criar postos de trabalho, é necessário investimento público de qualidade. E agora dizem-nos assim, pois, mas não há dinheiro porque o investimento, não há dinheiro para o investimento porque o pouco que há é todo para pagar os encargos da dívida. Ora, se não há dinheiro para canalizar para a nossa economia, então não há produção. Se não há produção, não há criação de riqueza e se não há criação de riqueza não há forma de pagar dívidas. Estamos assim perante uma evidente constatação. Afinal, quem defende ou não pagamos não são aqueles que defendem a renegociação da dívida, são aqueles que se recusam a considerar a renegociação da dívida. Isto parece-nos absolutamente elementar. Se não há dinheiro para investir na economia, uma vez que o dinheiro que há é todo para investir, entre aspas, nos juros da dívida, então teremos que renegociar a dívida, criando alguma folga para investir na nossa economia e colocar o país a produzir e dessa forma criar riqueza para tornar possível o pagamento da dívida. Ou seja, se queremos pagar a dívida, teremos que criar as condições para o seu pagamento. E essas condições não se criam sem a renegociação da dívida porque milagres será melhor não contar com eles. Nós não contamos com milagres, mas podemos continuar a contar com comentários como aquele que ouvimos do Sr. Presidente, do Eurogrupo, que não se cansou, aliás, de incentivar as políticas de austeridade que nada resolveram e, aliás, que se esqueceu de referir o dinheiro que os países do Sul desperdiçaram... Sr. Deputado, a partir de agora, desconta no próximo tempo. Com certeza, Sr. Presidente. Que se esqueceu de referir, por exemplo, o dinheiro que os países do Sul desperdiçaram na ajuda à banca, inclusivamente à banca holandesa, ou que se esqueceu de referir os dinheiros que os países como Portugal deixou de receber porque a União Europeia continua a permitir que as nossas empresas coloquem a sua sede na Holanda para não pagarem impostos no nosso país. Era isso que devia ser dito, mas é isso que nunca é referido. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tempo.